No Vale do Aço, um projeto quer ajudar famílias a reaproveitar as águas que saem das máquinas de lavar, pias e lavatórios. Oh, boa iniciativa! O programa recebeu o nome de Projeto Reabastecer e já está em prática. Aproximadamente mil famílias receberam os kits. Ué, deixa eu dar uma olhada nisso e balança a reportagem. Pelo menos três vezes por semana, Zélia faz a limpeza de toda a área externa da casa onde mora. Ela conta que o jeito mais fácil para reaproveitar a água é usando a que sai da máquina de lavar. Eu lavo a área interna da casa, porque eu tenho pets, então o meu consumo de água é maior. Antes eu tinha dois tambores, só que são pequenos e também não comportava a água toda da máquina. Agora com este, vai ser melhor. O projeto Reabastecer foi criado por meio de um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a COPASA e tem o intuito de reaproveitar a água para limpeza de ambientes. Segundo o promotor de justiça de meio ambiente, ainda é comum as pessoas usarem do recurso para lavar calçadas e veículos, por exemplo. A expectativa é que haja redução no consumo e na conta de água. O desafio é o envolvimento das pessoas com as práticas de sustentabilidade. Mas assim, a expectativa é que com essa ideia simples, a gente possa alcançar outros resultados. Porque as famílias que estão recebendo esses kits, elas estão sendo conscientizadas a respeito do consumo de água. Então, naturalmente, todos os membros dessa família vão refletir um pouco mais na hora de usar a torneira, na hora de utilizar o chuveiro. Então, esse é um efeito que a gente chama de arrastamento, de transbordamento dos projetos ambientais. A gente mira uma coisa, mas esse espírito acaba contagiando todo mundo da família e com certeza a gente vai ter resultados não esperados em outras áreas. E a Azélia foi uma das beneficiadas. Este recipiente tem capacidade de armazenar 240 litros de água e capta toda a água que sai da máquina de lavar roupas. Aqui nesta casa, a Azélia lava roupas pelo menos uma vez por semana. Cada ciclo da máquina de lavar consome até 200 litros de água que são armazenados neste recipiente. A água depois é utilizada para a limpeza dos ambientes. Além de economizar, também estou contribuindo com a natureza. A gente sabe que está escasso, os mananciais estão cada dia se perdendo. Então, eu acho muito importante a gente guardar, reutilizar. Nos próximos 13 meses, todas as famílias que receberam os kits serão acompanhadas. O objetivo é fazer um estudo sobre o impacto no consumo de água. O objetivo maior do projeto é verificar a redução do consumo, a conscientização das pessoas com relação à utilização da água. E por isso que essa parceria está vindo agora como projeto piloto em Patinga, para que a gente pudesse conscientizar as famílias dessa forma, para reduzir o consumo. Ah, vou fazer isso aí lá em casa, hein? É facinho de fazer, não é, Jarão? Não. O anel com a torneirinha por baixo e coloca a mangueirinha. Vou fazer esse negócio aí. É, gostei, olha lá. Olha lá. Pendura aquele negócio lá na mangueira. A mangueirão lá que joga os trens lá direto na rede, olha lá. Já joga dentro daquele... Rapaz, na época que esse Rio Doce foi agredido lá em Mariana, paguei 600 contas no torneio, deixa, Jarão. Nós sofremos, né, gente? Quem é que vai me devolver esses 600 contas, hein? Vem comigo aqui, ó. Tchau, tchau.